Este programa é patrocinado por Casa Risa, Maki Sushi e Cenoura Travel. Há em Portugal tantas histórias maravilhosas de coragem e superação de pessoas LGBTIQ+, que se superaram, que venceram os obstáculos e os preconceitos da sociedade e que venceram os seus próprios medos e que se ingraram na vida pessoal e profissional. Eis ficou tudo bem. Fazemos isto para ajudar a mudar mentalidades, para que certos comportamentos abusivos terminem de vez, para que cada vez menos uma pessoa trans tenha que ouvir. Mas afinal tu és um homem ou és uma mulher? Para que um rapaz das aulas de educação física não tenha que ouvir olha o mariquinhas, não sabe jogar futebol, olha a florzinha, vai correr com as meninas, para que duas meninas abraçadas num jardim público não sejam alvo de chacota. Saiam daqui, fufas, ninguém vos curte. Aconteça tantos de nós, tem que parar. Não faças isto a ninguém. O mundo precisa de empatia, de carinho, de respeito, não de violência. Vamos então conhecer sete histórias que vos vão certamente encher de orgulho, que vos vão inspirar e que merecem ser contadas. Estou super entusiasmado. Se ficou tudo perfeito para eles, não creio. Acredito sim que ficou tudo bem. Primeiro episódio e começo super bem acompanhado. Maria João, bem-vinda. Obrigado. Obrigado pela tua presença e, sobretudo, obrigado e parabéns pela coragem de finalmente seres tu. Obrigada pelo convite. Não sei se é uma pergunta, se é suposto eu responder, mas pronto, finalmente a coragem... Não sei o que é que tu queres que eu diga, mas pronto, a partir do momento em que eu tive a minha epifania, a coragem deixa de existir. Quer dizer, eu acho, não sei se alguma vez houve coragem, porque de facto, quando eu tive a minha epifania, o caminho ficou delineado, ficou claro e a partir daí prossegui o meu objetivo, porque, de facto, a minha identidade de género é uma coisa que eu questionei desde muito nova. Eu não sei se é para desenvolver já esta parte. Não, sim, claro, força, força. Mas pronto, eu... Retrospectivamente falando, a minha primeira recordação, digamos assim, que não fazia parte dos padrões eventualmente estabelecidos, foi quando eu comecei a... não sei porquê, pronto, a trocar de sapatos com a minha colega do lado na pré-primária, pronto, tinha cinco anos, por isso eu sei que estava na pré-primária, pronto, num colégio na Guerra Junqueiro, e nós trocávamos de sapatos. E eu adorava aquilo e senti uma sensação estranha, aquilo era... Eu até diria que aquilo parece uma espécie de um orgasmo quando eu fazia isso. A pessoa tem cinco anos, eu não sei até que ponto é que há um tarix sexual na questão, mas, de facto, é uma sensação que eu fui sentindo, pronto, a sapionasmo, durante toda a vida, durante essa sensação. E pronto, eu tinha muito interesse, inocentemente, isto é retrospectivamente, naquele momento não tinha consciência, mas tinha muito interesse, pronto, traduzindo isto, eventualmente, tinha um lado funino qualquer, as pessoas gostam de ouvir isto para justificar, seja por outro, mas pronto, é um facto, pronto, eu não sei se as meninas têm que brincar com bonecas e gostar de cor de rosa e ser mais sensíveis ou não sei o quê, os rapazes só gostavam de jogar a bola e andar à porrada e não sei o quê. De facto, se esse padrão existir era o meu, porque eu não me identificava com nada do que a maioria dos rapazes fazia, sim, eu tinha um irmão mais velho, que era o futebol, o jogar à bola, as coisas mais... E era o teu role model, de certa forma? Era o meu role model, eventualmente, porque eu sentia que ele era um sucesso, e eu também queria ser um sucesso, mesmo desde pequenina, portanto, eu percebi que ele vingava no mundo e eu percebi que era sempre a fraquinha e que levava a pancada de outras pessoas, porque eu como era diferente. Eras um alvo, de certa forma. Era alvo, pronto, e o meu irmão me percebia se eu tinha sido agredido a qualquer coisa e perguntava quem era conhecido e dava porrada nessa pessoa. Defendia-te, ok. Era o meu defensor, não sei o quê, mas pronto, depois nasceu uma irmã minha e identificava mais com as brincadeiras com ela. Ficámos a brincar às lojinhas, às coisinhas, não sei o quê, do que aquele mundo da bola e os carrinhos. Não, carrinhos gosto também, carrinhos e bonequinhos e animaizinhos, fazer quintas e essas coisas, sim, mas ir à caça dos pássaros e não sei o quê. Eu cheguei a ir com o meu irmão, mas foi o que estava a fazer, eu lhe falei para ele para matar os passarinhos. Ok, para eles fugirem, ele pensava as maneiras de eles fugirem. E pronto, isto agora, perguntaste não sei o quê do percurso, isto é contando o percurso, pronto, eu depois, mais recordações, mais recordações, um amigo, o filho de amigos dos meus pais, uma vez nós, era inocente e, portanto, uma vez nós resolvemos, aliás, acho que a ideia foi minha, foi em minha casa, casa de verão, ao pé do guincho, e fui ao no ar da minha mãe e vestimos umas coisas, eu e ele, fizemos ali, acho que uma maquiagem rudimentar e uns brincos de mole, umas coisas assim, não sei o quê. E fizemos tipo passagem deles, ou tipo festival da canção, ou tipo qualquer coisa, variedades e não sei o quê. Porque não caiu muito bem junto da... Eu não sei se caiu muito bem, eu acho que, eu não tenho recordação nenhuma, eventualmente, eu acho que se calhar as pessoas acharam graça, eu não sei. Nem sei que, ao nível etário, quem é que achou ou não achou. Ok, ou que leitura é que poderão ter feito daquilo? O que eu sei, é que eu senti-me muito bem, e sei que não voltei a fazer aquilo em público. Comecei a fazer, a vestir a roupa da pregada dos meus pais. E, portanto, eu... Às escondidas, de certa forma. Às escondidas, não, é mesmo literalmente às escondidas. Mesmo literalmente às escondidas, e com um grande complexo de culpa, portanto, eu presumo, retrospectivamente, que houve ali qualquer reprimenda ou alguma boca desagradável. E, portanto, eu percebi que não podia voltar a fazer aquilo em público. Como se aquilo fosse uma coisa incorreta. Sim, era, e pronto. E, aliás, foi o que eu senti toda a vida. Esse foi o problema. Eu sentia sempre que era um weird, que era uma pessoa esquisitinha, não era normal. E eu tinha de me livrar, de alguma forma, daquela situação. Porque era uma coisa irresistível, e era uma coisa, pronto. E eu percebia que era mal visto aquilo. E, depois, era uma tensão horrível, porque a pessoa, eu tinha um segredo. Eu falava, independentemente de eu depois não me sentir à vontade, porque eventualmente não era a verdadeira eu no meio das pessoas, e, portanto, comecei a fechar-me, e eu não falava muito, porque eu tinha medo, quando diziam assim, eu vou lá, não sei o quê, eu achava sempre que alguém descobriu alguma coisa. Decorava muito, ficava muito decorado e não sei o quê. E, portanto, eu queria ser o mais low profile possível, não andar nas vistas, que era para não, pronto, passar despercebida. E, portanto, pronto, e depois na escola também, andei uma escola horrível, e na escola também não compreendi, eventualmente, a minha sensibilidade. Aliás, eu, uma altura, o meu pai teve-me na guerra na Guiné, pronto. E agora, pronto, não consigo precisar exatamente, se tem a ver com isso, se tem a ver com outra coisa qualquer, o facto, pronto, ou tem a ver com a minha condição, o facto é que comecei, pode-se dizer automotilar, não foi com uma faca, porque era muito pequenina, tinha, não sei, 3, 4, 5 anos, não mais do que isso, e comecei, fazia feridas, e coçava-me tanto que fazia feridas. Eu tenho aqui um sinal, um destes lados, que é uma cicatriz de uma dessas coisas, é uma marca. E, portanto, eu coçava-me ao ponto de fazer ferida. E a minha mãe, pronto, entre os vários amigos, a paleta de amigos dos meus pais, havia um que era psiquiatra, em Julio Matos. E, então, a minha mãe marcou uma consulta, eu fui lá, fomos lá falar com ele, marcou a consulta, não, telefonou-lhe, fomos lá falar com ele, e a única coisa que eu me lembro foi que eles me fizeram um capacete de fios, que é um electrocefalograma, a ver as ondas cerebrais e não sei o quê, pronto. E, pronto, o que ela disse, não sei se na altura, se depois, não sei o quê, o diagnóstico era a hipersensibilidade. Portanto, a hipersensibilidade é uma pessoa que está mais exposta ao mundo, digamos assim. E, portanto, eu andei numa escola muito violenta, com castigos corporais e humilhação, e se tu eras criativa em composições ou coisa assim, humilhação. E, portanto, eu passei a detestar, agora não tem nada a ver se calhar com a minha condição, mas eu passei a detestar a figura da professora e ir para a escola, isso foi logo o primeiro dia, logo a chegar arrastada, pronto. Mas, pronto, odiar a figura do professor, odiar qualquer figura de poder, eventualmente personalizada pelo professor e depois daí para a frente, era non-conforming sempre, porque, portanto, não estava de acordo com os padrões estabelecidos. Eu há pouco quando te referi aquela questão da coragem, imagino que fosse necessária alguma coragem para enfrentar o mundo e as pessoas, mesmo antes de perceberes e de contares e de fazeres o teu caminhado, que vamos falar disso um pouquinho mais à frente, teres coragem para sobreviveres num mundo que não compreendia, que não te compreendia. É, pois, eu espero não chorar, mas eu, quando penso na minha infância, de facto, pronto, se eu disser isso em frente da minha bobagem, não existe. A minha mãe existe, mas eu ficaria triste eventualmente dizer isto, mas pode dizer que a minha infância foi feliz porque, pronto, estava com eles e dava-me presentes, mas eu depois, eu olhando para as minhas fotografias e sabendo que eu sou na realidade, é pá, que pena e que desperdício de tempo e que tristeza, o sofrimento que aquela pessoa, eu, devo ter passado, porque uma pessoa deste pequeno até que, pronto, isso acontece em filmes, em reportagens, em documentais, a pessoa vê, noutros contextos, crianças que são expostas a coisas, eventualmente, para outras pessoas, isto é uma coisa de pouca monta, mas, de facto, não deixa de ser um sofrimento, pronto. E há alguém que culpes pelo longo processo que foi, pela demora em aceitares e compreenderes? Eu, de facto, a partir desse momento em que comecei a vestir roupa da empregada, eu nunca mais deixei de fazer isso, até o meu caminho alto, durante 50 anos e nas mais diferentes situações, inclusive eu acabei por casar e durante o namoro e casamento e filhos... 21 anos, foi bastante longo... Eu continuava a fazer isso em privado, nunca contei à minha, pronto, à minha ex-mulher, essa minha faceta, eu senti que não havia, que não... Queria ser complicado. E era de outros tempos, não sei, e depois sabes o que é que é, o problema é que a pessoa depois de passar dezenas de anos escondendo, e provavelmente eu até enagrecia mais a situação, eu achava que aquilo tinha criado o meu mundozinho e não podia correr riscos que aquilo se desmoronasse, e, portanto, não é ninguém, nem ao meu pertenço melhor amigo, acho que já não tenho esse amigo, mas essa pessoa também vai não contei a ninguém e, portanto, e tu estavas a dizer então que se ocupa alguém... Pronto, eu nasci nos anos 60, e nos anos 60 nós sabemos que houve coisas em diversas partes do mundo. Pronto, a questão da transsexualidade é uma coisa, pronto, é um chavão, uma palavra inventada, mas as questões de género é uma coisa que vem desde os primórdios. Há muitas tribos, índias, eu estou a dizer índias, pronto, Native American, das Américas e em outros países, de outras zonas e a Oceania e não sei o quê, que não é esta coisa do binarismo entre o masculino e o feminino, Há coisas que são fluídas e, pronto, até se chamou ao terceiro sexo, ao não sei o quê, pronto... Quando chegou lá o branco ocidental e impôs as regras da religião católica, vamos dizer assim, lixou aquilo tudo, Certo, pronto, e as pessoas normalizaram a coisa, portanto, mas é uma coisa que vem de... E pronto, isto agora, uma questão didática, digamos assim, eu já vou à parte do que se ocupa alguém. Isto não é nem uma coisa de tribos, nem uma coisa, nem um fediver de pessoas, é o que é, eventualmente, eu tenho uma teoria, pronto, Não li sobre isso, mas eu tenho uma teoria que, por exemplo, quer dizer, apanha-se coisinhas, mostrando tudo e volta-se a dar. Eventualmente, eu fui formada a partir do espermatozoide do meu pai e de um óvulo da minha mãe, pronto, e foram cromossomas e genes, ligaram-se, etc, não sei o quê. Eventualmente, o gene responsável por isto ou por aquilo, vamos dizer assim, se calhar eu... Vamos dizer que nasci com um cérebro feminino, mas com uma genitália masculina. E, portanto, depois há ali um desencontro, uma coisa que... E a questão não é tanto a genitália, a questão é que, a partir da genitália... Se constrói toda uma... A sociedade, quando tu sais da barriga da tua mãe, a sociedade diz, tem pilinha. É rapaz, veste-se com roupa azul, dá-se carros e pistolas, e não sei o quê, e coisa de masculinidade e não sei o quê. Pronto, é isso. É uma construção da sociedade, no fundo. É uma construção da sociedade. Pois as pessoas que, eventualmente, fazem cirurgias e coisas desse género, isso é uma coisa muito pessoal, e são pessoas que querem que haja um alinhamento qualquer entre o seu corpo e a sua mente. Há pessoas trans que não fazem qualquer cirurgia. Claro. Há pessoas que só conseguem ir fazendo isso, porque senão há uma disforia, há uma incompatibilidade. Parece sempre que a sociedade faz muita confusão se a pessoa não fizer a transição. Como se fosse... Transição quer dizer com cirurgias. Exatamente. Sempre que as pessoas... O problema nesta sociedade heteronormativa e binária... As pessoas, tudo o que seja... Ou o branco, o preto e o branco. Mais uma regra. Tem que estudar mais um bocadinho. Tem que saber mais umas coisas. Sim. Não precisam de saber. Têm que só aceitar. Eu percebo que nos conceitos, por exemplo, vamos falar de tratamento pessoal, por exemplo, pessoas não binárias. Vamos imaginar uma pessoa como tu, que tem barba e não sei o quê. E vamos dizer, segundo os padrões normais, nós olhamos para ti e dizemos que é um homem. Pronto. Mas vamos supor que tu dizes que queres que eu te trate por ela. Pronto. E os pronomes funinos. É legítimo. É legítimo. Pronto. É evidente. Há pessoas que se eu te tratar por ele e tu queres que eu te trate por ela, as pessoas ficam irritadas. Mas pronto. É um esforço, uma aprendizagem, porque as pessoas foram educadas nestes padrões. E, portanto, tem que haver um bocadinho também de compreensão das outras pessoas, porque a nossa cabeça foi muitos anos... Amatada. No sentido. Mas pronto. Isto para dizer então que... Já falei aqui um bocadinho de Itália, etc. Mas pronto. Estavas a falar se ocupa alguém. Salva uma pessoa ou a sociedade no geral. Eu nasci nos anos 60, como estava a dizer. Durante a ditadura, portanto, a abertura ao exterior era muito pequena. Os meus pais até eram pessoas informadas. Minha mãe e a sua escritora preferida é Simone de Beauvoir e não sei o quê. Por acaso, que trata mal as pessoas trans e travestis e não sei o quê. No deuxième sexe eu estive a ler e depois desisti porque ela também não compreende. Apesar de ter sido uma... Não tem nada a ver com coisas de identidade de género, mas, já que ela era feminista, podia ter uma abertura... Uma sensibilidade. Outros tempos. Mas pronto. São outros tempos. É muito datado. Minha mãe disse logo aí que isso é muito datado. Mas, em todo o caso, pronto. Apesar da minha mãe ler isso, não sei o quê. Mas pronto. Entrava poucas coisas em Portugal. A televisão não mostrava nada dessas coisas. E, portanto, havia uma ignorância. Eventualmente eles até percebiam qualquer coisa em mim. Mas... Vejam eu não ver. Se calhar achavam... Pronto. E, portanto, eu... Eu acho é que, por exemplo, a partir do momento em que fui diagnosticada com hipersensibilidade, o facto... Eventualmente não tem nada a ver, mas, claro, tem a ver. O facto de terem deixado naquela escola... E eles sabiam o que é que me faziam naquela escola, porque eu chegava à casa e dizia, mesmo muito pequenina. Eles podiam ter feito alguma coisa. O meu pai e a minha mãe. E, pronto, eventualmente, quando eu... Mas, pronto, eram outros tempos. Imagina quando eu fiz esse festival com o meu colega, o meu amigo, e estava muito contente. Se calhar se houvesse uma pergunta e dizia, mas o quê? Mas gostas de te vestir assim, mas com ar não crítico? Eu, se calhar, teria dito, se calhar, sim. Eventualmente. Certo. E, se calhar... Se calhar... Dizesa, quando quiseres, faz isso. Ok. E, se calhar... Mostraram-lhe que não era errado e que estavas à vontade para poder... E, se eles fizessem isso, calhar a minha vida tinha sido completamente diferente. Ok. O teu pai era um homem bastante machista? O meu pai era... O meu pai, pronto, era um triste tontinho, coitado. Até, pronto, passou dificuldades, perdeu o seu pai muito cedo, era uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que não arriscava. E, sim, era machista e misógino e... E eu vim a saber até agora, muito recentemente, até depois de ele morrer, que ele condicionou a minha própria mãe mesmo em opções do seu futuro, até profissional. Ele não... Ai, nem pensas, não sei o quê. E, pronto, eu também fui educado dessa maneira e acatou essas coisas. Mas o meu pai era muito... E, para mim, muito agressivo e muito... Era horrível. Pronto, eu tinha uma paixão por ele e queria muito ser validada por ele. E que ele aprovasse as coisas que eu fazia, mas ele era... Tratava-me com... Era querido, dava-me presentes de Natal, giros, que ele tinha cuidado em escolher, não sei o quê. Mas... Mas não perdi a oportunidade de me criticar da minha maneira... Ele usava a palavra maricas. Sim, às vezes dizia. Como é que tu te sentias? Seis maricas. Muito desiludida. Muito desiludida. E isso também era uma coisa... Se calhar foi outras pessoas. Agora, até parece que estamos a falar dos debates das eleições. Presidenciais... Presidenciais, não. Presidenciais, não. Legislativas. Sim. De início deste ano. Pronto. Houve aquele debate polémico, não sei o quê. Direto a mariquinhas que se falou. Sim. Há pessoas que acham que isso é um fé de viver. Ah, o que é que isso interessa? Mas não, de facto, isso. Depende de quem é dirigido. Quem ouve. Claro. Uma pessoa, se calhar, isso é uma coisa sem grande importância. E, portanto, as pessoas magoam profundamente. Claro. Era que o meu irmão era mais velho. Também dizia... Eu não vou dizer aqui o que é que ele dizia. Mas ele, quando me queria ofender, ver, não sei, esparvo ou não sei o quê, ele dizia uma outra coisa. Podes dizer? Não vou dizer. Eu acho que era importante que dissesses. É horrível. Mas é a realidade. Para mim é horrível. Ok. Certo. Mas é a realidade. Ele dizia vai levar no cu. Pronto. Ok. Ok. Que se calhar é uma pessoa... Epá. Agora estou se calhar até a dizer. Epá. Se era isso podias ter dito. Não, mas... Eu vou te dizer... Não, imagina. Não vou ser fácil. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não sabia o que é que isso era. Quando ele começou a dizer isso, mas eu sentia que isso era uma coisa que era ofensivo. Altamente ofensivo. Ok. Epá. Porque é uma coisa que mexe com a tua intimidade. Não é? Uma coisa que tem a ver... Não é dizer... Não é dizer que és parva ou és cretina. Porque é uma coisa que é... Pronto. Também é intimidade. Mas é mais a cabeça da pessoa que é ignorante ou é... Agora, levar no cu é uma coisa que é... Uma coisa íntima. E uma vez mais isso que ele dizia... E também é o facto... Mas ele dizia isso assim que... Sim. Mas imagino que para ti fosse confuso no sentido em que pensasses... Ok. Estou-me a chamar de homossexual. Ou seja... Eventualmente. Pensei daquelas coisas que... Eventualmente. Quando ele dizia isso à partida... Eventualmente no início eu não tinha a consciência do que é que era. Mas depois... Digo eu... Não. Ou seja, eu não tenho consciência agora. Mas eu sabia que os meus pais, por exemplo, tinham uns amigos que eram homossexuais. Ok. E eles explicavam o que era assim. E portanto... Eu agora não amo exatamente, mas eventualmente... E eles respeitavam por curiosidade. Essas pessoas. Essas pessoas. Essas pessoas. Sim, sim. Algumas pessoas eram pessoas das artes e não sei o que... Certo. Mas isso é muito comum. Neste tipo de situações todas, estas situações... Que é os outros, não é? É os outros, exatamente. Se tu falares de... Ai, vai lá cá, amiga. Não sei o quê. Até o filho... Não tem uma coisa. Quando chega à tua casa... Conversa a outra. A coisa muda, percebes? Sim. E então... Culpo os meus pais que não têm tido tanta sensibilidade. E... Eu estou a tentar desconstruir. Eu primeiro senti assim um bocadinho isso assim. Depois culpei mais. E agora tento... Tento desculpar e tentar compreender. Mas depois às vezes tenho assim desilusões repentinas. Que eu penso, por exemplo, que a minha mãe já digeriu. Já encarou. Já assumiu a situação. E assim, uau, finalmente. E tu percebes que não. Tantos anos depois, mesmo assim... Tantos anos, não é? Não é muitos. Estou a dizer do meu caminhote. Certo. Ok, isso é mais recente, ok. Do meu caminhote, minha transição. Mas tantos anos... No fundo ela já conhecia a sua filha, não é? Há muitos anos. Se calhar havia uma certa negação. Não? Não conhecia. Não conhecia. Ok, na verdade. Ninguém fazia a mínima ideia. Ok, só mesmo tu. Toda a gente... Foi uma surpresa geral. Ninguém... Ok. E... E pronto. Fiz um bom trabalho em termos de... Concil, como é que se diz? De esconder de... Uma vida dupla, de certa forma. Sim. Achas que posso dizê-lo assim? Sim. Quer dizer, se calhar tinha sido melhor que eu não tivesse escondido. Tivesse escondido tão bem e ter sido surpreendido. E se calhar tinha sido... Mais fácil. Eu penso sempre nisso. Quando vivia com a minha família, ex-mulher e filhas. Eu ficava em casa. Eu vivei oito anos fora de Lisboa. E eu penso sempre o que é que teria acontecido se eu já estava em Maria João em casa, a fazer as minhas atividades. E... E... Por qualquer razão, o carro volto ter voltado para trás, veio buscar coisas da escola e surpreender-me daquela maneira. Ok. Mas tiveste uma surpresa uma vez com uma empregada? Uma situação... É pá, tive uma empregada que me surpreendeu. Eu tive que inventar uma história. Porque ela começou a tocar a campainha e eu... Eu não respondi, mas depois eu percebi que ela passou o portão e foi avançando e eu percebi que ela tinha a chave e ia entrar em casa. E ia-me surpreender. E eu não teria tempo para tirar as coisas com que estava vestida e maquiada, etc. E eu acabei por perceber onde é que ela ia entrar e outro por trás da porta disse vai entrar e vai ver uma coisa estranha, mas não se preocupe. Não. E eu inventei uma história. Eu inventei uma história para justificar como eu estava. Não contei a verdade. E achas que ela acreditou na...? É pá, acho que sim. A empregada era ucraniana e... Sei lá. E ela sabia que eu era atriz, sei lá. Essas coisas... As pessoas do ocidente e atrizes... Os artistas. Artistas. Sei lá. É pá, não se... Disse algum ensaio para algum espetáculo, alguma coisa para um filme. Não foi isso que eu li essa parte. Agora não vou dizer aqui o que é que eu disse. Ok. Mas disse-lhe uma outra coisa e... E pronto. E percebi que aquilo não havia problema nenhum. Pronto. E... Mas pronto. Não foi o caminho alto porque foi uma coisa diferente. Foi... E ficou por assim dizer que ficou resolvido no momento. Ficou resolvido naquele momento, sim. Eu, a escola, eu interessava-me uma série de matérias. Eu gostava muito das ciências... Mas nunca tiveste muito boas notas na escola? Não. Porque... Ah, vou tocar... É isso que eu queria passar por isso, exatamente. Ok. E há bocado, quando falei da escola... Sim. Pronto. A minha mãe diz que quando eu era pequena dizia que queria ser escritora. Pronto. Mas eu depois quis... É pá, eu fui tão cerceada nas minhas composições. Provavelmente iluminei depois logo isso. E então, quando eu conhecia as ciências e as aulas de socorro, não sei o que... Eu queria ser médico de cirurgia. Pronto. Era o que eu gosto muito do corpo humano e salvar vidas. Era assim o meu objetivo. É pá, mas nunca poderia ter sido porque eu não estudava. Eu até era muito boa nessa parte prática. Mas depois era como... Às vezes até me acontece profissionalmente hoje em dia. Eu auto-boicoto-me. É quase que... É pá, eu não sei se vou conseguir continuar. Força, força. Eu auto-boicoto o meu sucesso. Percebes? Eu não me deixo. Não me deixo. Eu não me permito ter... Que as coisas corrom bem. Que as coisas corrom bem. Percebes? E então... Eu na escola fiz isso e tinha sempre mais notas. E depois cheguei ao ponto... Era o primeiro ciclo preparatório. Segundo ciclo preparatório. Agora já não existe. É quinta e sexta. E depois era o terceiro ano. E eu nesse terceiro ano... Tive... De zero a cinco. Tive tudo dois... No primeiro período. A todas as disciplinas. Tudo dois no segundo período. E tudo dois no terceiro período. Não sou burra nem estúpida. Mas tive tudo dois. E o diretor de turma chamou os meus pais à escola. E depois os meus pais chegaram a casa... Assim em graça. A dizer... Então vê lá tu. Que o teu diretor de turma perguntou se tu tinhas problemas mentais. Ou psicológicos. Ha, 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 ha. É patinha. Aquilo é um sinal. É um sinal. Porque é uma coisa... Eu não sei se disse há bocado ou não. Mas pronto. A automutilação. Que eu depois fui em retrospectiva. A automutilação pode ser um sintoma de ferido de género. E... Os sinais estavam lá todos. Sim. Era preciso que alguém soubesse ler. Era preciso que alguém soubesse ler. Sim. Uma pessoa que tem problemas... Más notas. Não sei o quê. Epá. E não sendo burra. Há ali qualquer coisa. Pronto. Os meus pais encararam aquilo. Coitadinha. Não consegue. Aquela escola é demasiado alto. Pronto. Puseram numa escola particular na Academia Música de Santa Cecília. Que as pessoas eram todos corneis. Muito estritos. E... Pronto. Eu aí consegui ter... De zero a cinco. Tive quatro. Fiz alcoquímica. E não sei o quê. Epá. Porque aí também era a questão de consciência. Já era mais crescidinha. E os meus pais estavam a pagar. Quer dizer. Era a única dos filhos que... Que estava numa escola particular. E portanto... E depois quando eu saí dessa escola... Era só o teu ano não. Foi pro António Vieira. E foi de escola Abro Geral outra vez. Foi por ali abaixo. E por causa disso... Porque eu estava perdido. Não sei o que é que eu queria fazer. E percebi logo que não conseguia. Não ia conseguir. Nem estava preocupada com isso. Eu estava tão na minha concha. Eu não tinha amigos e não sei o quê. Porque se eu continuasse a viver em casa dos meus pais e eles existissem para sempre e eu estivesse ali. Epá. Estava ali. Estava as coisas organizadas. E depois entretanto... Estava... Mas o tempo avança e as pessoas esperam de ti coisas. E portanto... Os meus pais acabaram de dizer top. Então e agora? Mais nota não sei o quê. Pergunta lá alguma colega tua ou colega se se conhece alguma explicadora ou explicadora para te dar explicações de matemática. Não sei o quê. Não sei o quê. Pronto. E eu então... Uma colega tinha uma irmã, não sei o quê. Explicações de matemática. Essa explicadora matemática acabou por ser a minha namorada e a mãe das minhas filhas. Porque no fundo eu não tinha ninguém. Eu não tinha amigos, etc. Os amigos que eu tinha eram filhos dos amigos dos meus pais. Portanto eram amigos forçados. Não fui eu que os criei. Forçados quer dizer, pronto. Por afinidade, por assim dizer. Sim. E portanto... Aquela pessoa não me deu afeto, mas deu uma atenção. E portanto estava ali ao meu lado e preocupada comigo, com os meus resultados e não sei o quê. E portanto eu olhei para o lado e disse... Que isto está com aquela pessoa. Que era uma pessoa que eu sentia-me bem. Que era uma pessoa que me dava coisas que eu gostava. E portanto... Mas aí... E depois entretanto... Eu gosto de mulheres. Eu gosto de homens e gosto de tudo. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver, pronto... E de na altura não sentiste a pressão da sociedade de que tenho de estar com uma mulher. Eventualmente. Eventualmente aí segui os padrões. E portanto eu tendo, 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 tendo... Pobredade e hormonas, essa parte também funciona, não é? E portanto a coisa funcionou e... E pronto, e filhos era uma coisa que eu queria ter e... E pronto, essa coisa, pronto. Mas depois aquilo rapidamente eu percebi... Independentemente da pessoa, mas também dependente da pessoa, pá, aquilo não funcionava, pronto. A partir de até... Quando a segunda filha estava a caminho já, aquilo estava muito mal. Compatibilidades várias no casal, só que entretanto eu estava responsável por filhos. E portanto eu não ia abandonar aquelas pessoas. Claro. Eu tinha muito carinho e dei muito de mim a essas pessoas e portanto... Pronto, em relação à tropa depois, sendo uma aluna, etc. E chumbando quatrocentas mil vezes. Acabei, pronto, de chegar à idade e ir para a tropa, que era aos vinte e um anos. E pronto, e fui à tropa e... E sentias-te atraída pelos rapazes? Não, espera. E depois, para já, tive uma coisa estúpida, pronto. Eu estava completamente perdido. Eu até quis ir à tropa para ter até um bocadinho da experiência que o meu pai tinha tido no ultramar. Eu estava disponível, quando nasci estava disponível, e quando cresci estava disponível para gostar de pessoas. Fui condicionada a não gostar de determinadas pessoas, de género de pessoas. E então... E eu depois, quando, por exemplo, eu fui uma vez apanhando... Também nas minhas descobertas... Pronto, a gente tem descobertas para a sexualidade. Eu tive umas coisas com... Eu era pequena. Menos de dez anos. Menos de dez anos. Descobertas com filhos de amigos dos meus pais. E depois, tipo, não sei, início da adolescência, com um colega que foi lá estudar a casa. Ele começou ali uma coisa ali, mas depois terminou muito rapidamente. Fomos surpreendidas por uma empregada dos meus pais. Em relação à tropa, pronto, em relação à tropa... Eu acabei por ter... Pronto, fui e aquilo foi... É para uma estupidez, um desperdício para ter de chorar, porque aquilo é... Pressão psicológica, inutilidade. Mas pronto, aquilo... Aparei-nos mais um bocadinho sobre os outros seres humanos e... Em esse sentido, foi uma experiência que retiraste alguma coisa. Não foi positiva, no geral? Mas eu também fui perda de tempo também a fazer o quê? A questão é essa. A questão é que eu... A minha mãe acabou por dizer assim, então, e agora vais fazer o quê? A tropa está a acabar e tu vais fazer o quê? Foi aí que foste para o conservatório? E foi a minha mãe, foi tipo a minha mãe que eu disse tudo, porque eu estava a pairar aí, à espera de viver com os meus pais, ou sei lá, porque é impossível eu perceber que não... E, portanto, eu perdi muitos anos e muita formação, eu sinto que tenho uns gaps de educação. Pronto, faltou ali tempo em que eu me devia ter formado e recebido informação. recebia de outro tipo. Pronto. Sou formada em muitas outras coisas que não são comuns. Mas ela disse, ah, meus pais estavam um bocado à rasca. O meu pai não se metia, mas a minha mãe, sim, era mais prática e era a entrelocutora com os filhos. Como eu fazia happenings em casa, tocava instrumentos e fazia teatradas e não sei o quê, porque é que não vais para a música, ou não vais para o teatro, ou para o cinema? E eu, assim, um bocadinho a gosto, escrevi-me no conservatório. Até fui feardada na altura, fiz as provas de admissão e entrei graças ao Rui Mendes e ao João Mota, que os outros professores das teóricas chamaram-me. E pronto, depois apareço-me pelo método do João Mota, que era tipo o Atlas Studio e não sei o quê. E achei que aquilo era interessante. Imagino que o ambiente de uma escola com atores fosse mais liberal, fosse mais… Sim, mas… Como é que foi essa experiência? Igual. Foi igual. Ok. Mantiveste a mesma… Mantive a mesma coisa, nada. Nada, não houve qualquer… não houve qualquer… não houve qualquer… não houve nada, pronto. E, entretanto, eu tinha essa minha namorada e, portanto, a coisa seguia aos padrões normais e, pronto, e foi andando assim, pronto. E, pronto, agora… Acabei por sair de casa e divorciar-me em 2013, passando-me muitos anos, não é? Que eu entretinha… eu depois descobri que eu perdia… eu entretinha-me, eu distraí-me. Não quero dizer nem incluir as minhas filhas na distração, porque as minhas filhas nasceram, pronto, fruto daquela relação… eu teria sempre filhas e, eventualmente, de uma maneira ou de outra… não seriam estas… seriam estas sempre, pronto, porque não, porque era um produto da minha educação, etc. Enfim, quando eu digo coisas assim sobre o meu passado, ficam que acham que podia não existir, e é dramática essa… essa… essa possibilidade. O anúncio da Telescel, na altura, pronto, foi uma coisa que ficou na memória coletiva dos portugueses. Sei que, para ti, não foi propriamente uma coisa muito positiva aquele anúncio? Estava por não ser o melhor… Para mim, pronto, o positivo daquilo, pronto, conheci pessoas interessantes e, depois, era um bom passe. Por exemplo, ou eles a uma loja, a um restaurante, não sei o quê, as pessoas reconheciam… E tratavam-te? E tratavam-te com outra… com outra… com outra… com outra diferença. Era… 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 porque era um personagem simpático. Pronto. Relativamente, eu lembro-me na altura… Epá, as pessoas… eu era a pessoa dos anúncios e, portanto, parece que não tinha credibilidade… Para fazer cinema, por exemplo. Para fazer cinema ou teatro, porque, epá, atores sérios. Ok. Epá. Estavas que catalogada como… Sim, e então… Algo mais comercial, no fundo. Sim, e, portanto, foi assim… Tu comentaste que, Alon, no que os… Ai, à medida que os anos foram passando, percebeste que não te identificavas, por exemplo, com o show-off das drags. Aquela questão de serem homens que se vestem de mulheres para um espetáculo, que não era aquilo que tu sentias em relação a ti. Sim, não… Isso tem a ver, exatamente, com a minha epifania também, porque… Porque a minha evolução enquanto mulher trans, a evolução, a revelação, a assunção… Eu passei desde o vestir em casa dos meus pais, depois em vestir-me em minha casa, depois comecei a sair… E a interagir, nas bombas de gasolina, com pessoas, ir às casas vendas de senhoras em sítios… Eu saí… Acho que estivesse a testar a palpa terreno… Sim, mas a interagir com… Tipo, a senhora da bomba da gasolina, ia para a gasolina… Como é que se chama aquelas zonas… Zonas de serviço… Pode-se comer uma coisa, não sei o quê… Ok. Ele estava lá… E as coisas corriam com naturalidade? Muito naturalmente… Ok. Tudo corria bem… Ok. Mas era um ímpeto, era uma necessidade, era uma coisa que eu não conseguia resistir. Um dia até fui fazer um workshop em Madrid, e fui de Lisboa até Madrid, e fiz o check-in no hotel e tudo. Pronto. E depois a minha questão era… E começou a aparecer coisas… Foi aparecendo coisas… O meu pai levava para casa umas revistas brasileiras, que era a Manchete, que invariavelmente nas últimas páginas tinha artigos sobre mulheres trans, como aquilo no Brasil tem uma certa relevância, apesar de serem sancionadas por ano muitas mulheres trans, mas tinha uma série de artigos que falavam sobre isso. porque aquilo é escaldante e puxa ao público, não sei… E quando era o carnaval, nas páginas centrais das revistas, a revista tinha uma série de fotografias, pronto, dos desfiles e depois das meninas trans. Ah, através de chi, não sei o quê… E como é que era na altura… Eu adorava ver aquilo… Eu adorava ver aquilo… Ficavas fascinada, imagina. Sim, ficava fascinada e… Mas não havia… Eu sou isto… Isso é que… É pá, porque depois eu podia… Vias aquilo à distância, no fundo… Sabe-se que isso é que me causa muita tristeza, por isso é que eu vejo eventualmente… As pessoas podem dizer isso é uma fantasia, isso é não sei o quê, a fita é isto… Mas, de facto, eu tento imaginar o grau de sofrimento e de constrangimento que eu devo ter sentido ao ponto de não… É para poder ter… Eu sou assim, mas eu faço isto em privado… Porque é que eu amanhã não… Apareço ao pequeno almoço, vestido de outra maneira, com o cabelo… Isto diga-o agora… Diga-o agora… Por que é que eu não… Apareci o cabelo colorido… Agora parece que é fácil, não é? Ou risco no olho… Como hoje em dia muitas vezes vê-se pessoas assim… Vestidas dessas maneiras e… E naquela altura eventualmente também é dito… Eu tenho amigas trans, mesmo de Hollywood… Que… Que sofreram imenso no passado e não sei o quê… E o seu caminhão… Pronto, eu tenho a vantagem… A idade só tem uma vantagem… É que tens bagagem… Portanto, eu já vivi muito e, portanto, tenho outro… Uma percepção das coisas e… E uma segurança… Eu agora, de repente, parece que recuperei uma segurança… Que nunca tive a vida inteira, percebes? Tenho toda a segurança e toda a confiança… Que eu não tive… E há muitas pessoas que eu percebo… Que estão lá… Pai… Não sei o quê… No terreno… Pronto… Mas, de facto… Eu não me conseguia identificar… Não houve nada que eu consegui dizer… É isto… Eu comecei a… Eu tentar… Quando apareceu a internet… Não sei o quê… Eu, inclusive… Descobri no Facebook… Grupos de crossdressers… Crossdressers… É pessoas que se vestem de mulher ludicamente… Não é drag queen… São… Vamos dizer… Homens hetero cis… Muitos deles… Casados e com filhos… Tem as suas famílias… Estão resolvidos… Mas depois… Tem o Fé de Iver… Uma coisa… Quer dizer… Isso resolvido… Todas nós e todos nós… Isso… Há um grau que não se sabe… Não é? Não sabemos se eles… Se essas pessoas… Também teriam uma vontade de… Mais alguém… Mais além… Não faço a mínima ideia… Mas pronto… Eu percebo… Eu percebo que eram… Que eram pessoas casadas… Não sei o quê… Que se vestiam… E eu olhava para mim e disse… Pera… Eu sou uma pessoa casada com filhos… E que também me viste mulher… Se calhar… Se calhar… Então eu mandei mensagem… A… A… Administrador… Administrador… Perdão… Essa página… De um desses grupos… E conversámos… Não sei o quê… Eu percebi que não era aquilo… Não tem nada a ver com aquilo… Não… Não quero… Não quero… Estar com aquelas pessoas… A fingir que sou mulher… Durante um… Um fim de semana… Umas festas… E depois voltam tudo… Aquilo… Às vezes mete molho… Entre eles… Depois depende do que… Cada pessoa procura… Claro… Não interessa… Não… Não… Eu sentia que não… Tu querias aquilo por sistema… Tu querias… Não era aquilo… Não era aquilo… Pronto… E as drag queen… Também não… Aquilo era… A drag queen… Geralmente… Geralmente… São homens gay… Fazem um espetáculo… Que depois fazem um espetáculo… Eu não sei bem qual é a motivação… E provavelmente… E provavelmente… Tal como as pessoas trans… Cada drag queen eventualmente terá a sua motivação… Porque é que… Porque é que faz aquilo… Porque… Pronto… Porque há muitas pessoas gay… Não se ofendam… Que eu sinto que são também misóginos… Claro que sim… E não digo transfóbicos… Mas pronto… Também… Existe… Existe… Infelizmente… Muita ignorância… E muita falta de conhecimento… É pronto… E portanto… O que eu estou a dizer… Não compreenderem o lado das outras pessoas… E respeitarem sequer… Mas pronto… Pronto… É assim… Tudo é legítimo… Compreensão… Eu espero que as pessoas achem… Que têm de compreender o outro… E dar direito à outra pessoa ser como quiser… Conheceste uma pessoa online… E através de teres travado esse conhecimento… Aconteceu algo bastante marcante… Pronto… Tu dizes online… Porque… Opas… Quando saí de casa… Pronto… Da minha família… Pronto… Mulher e filha… Não sei o quê… Eu fiz assim… Vamos dizer aqui um termo… Não sei se ainda é atual… Ou se também já é velho… Foi para desbunda… Pronto… E então… É pá… Tive uma série de relações… Eu estava perdida… Continuava… Tipo… Toda a vida… E a tal coisa… Tendo… Tendo uma coisa entre as pernas… Terminada coisa… Os… Os tintins… Digamos assim… Tu comentaste que… Tinha do desejo que te caísse o pênis… Que era uma coisa que… Sim… Isso é uma coisa que… Isso é uma coisa que eu sempre desejei toda a vida… Isso é verdade… Que isso… Quando… Havia aqueles desejos da passagem da Ano das Passas… Ou quando te fazes anos… Era sempre isso que tu… Eu repetidamente… Eu dizia… Queria acordar sem isto no dia seguinte… Mas… Repá… Renegava… Eu usava… Sim… Mas o que é que te fez descobrir… Quando é que tu percebeste… Realizaste… Pronto… E depois… As pessoas conhecia… Como ativo… Não tinha amigos… E eu… Onde é que eu vou arranjar pessoas para me relacionar… Não vou… A pessoa conhece em quê… Em festas… Ou conheces pessoas na faculdade… Ou na escola… Ou no trabalho… Eu não trabalho em relação com o Matisse… É complicada com os diversos tipos de pessoas… E na escola… Eu passei por anos de escolas… E não deixei grandes recordações… E portanto… O online foi excelente… Porque a pessoa está protegida em casa… Claro… Tens um menu… Escolhes as pessoas… Escolhes a idade… Escolhes a fotografia… Ao princípio aquilo foi um bocado… Era o que vinha à rede… Não sei o quê… E depois de repente eu descobri uma pessoa… Que havia uma grande identificação… Ponto de vista artístico… Ponto de vista… É pá… Todas as coisas… Inclusive… Eu pela primeira vez… Contei a outra pessoa… A minha faceta… E ela contou-me a sua… Porque ela apesar de ser mãe de filhos… A sua… A sua… A sua… A sua… O despertar para a sua sexualidade… Foi com mulheres… E portanto… E as primeiras namoradas… E… E mais cresci das primeiras pessoas com que viveu… Ou seja, vocês ajudaram-se uma à outra… No fundo… E pronto… Contámos as nossas coisas… E depois acabámos de marcar o encontro… E depois… Começámos a namorar… Como um casal hétero… E depois… Eu desconfio que ela… Um dia… Resolveu… Na intimidade… É o que eu presumo… Porque… Relacionar-se comigo como se eu fosse uma mulher… Porque eu entretanto… Porque pronto… Eu tinha esse lado feminino… Que ela sabia perfeitamente… E… Até as roupas começaram a entrar também… Não sei o quê… Em privado… Com ela… E depois… Ela quando fez isso… Relacionou-se comigo como se eu fosse uma mulher… Foi quando eu tive a minha epifania… Porque… Porque a nossa relação… Foi duas mulheres… Não foi… Não era um homem… Foi uma relação homossexual… E que não entrou em jogo… O que eu tinha entre as pernas… Não… Não houve qualquer influência… Certo… Nem qualquer… Como é que eu ia dizer… Nem essa coisa se sentiu influenciada… Não… Não… Estava completamente inerte… E sem presença… E… E eu tive uma noite como nunca tinha tido… E com… E com orgásios múltiplos… Que nunca tinha sentido na vida… E… Na primeira vez… Em muitos anos… Eu não percebi como é que era possível isso acontecer… Sem haver ejaculação… Sem… Sem… Sem ereção… Sem… E… E… E aquilo foi uma coisa incrível… Porque eu naquele momento… Eu… Veio como se… Toda a minha vida fosse até… Aquele momento do teu calçar os sapatos com aquela minha colega… Percebes? E… Incrível… E foi assim… Tic, 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 tic… E eu percebi tudo… Percebi… Exatamente… Às sensas foi o momento mais especial da tua vida… Desperdício de tempo… Porra… Quê? Às sensas foi o momento mais especial da tua vida… Como se estivesses nascido naquele momento… Sim… Foi a regulação… Foi… Incrível… Devo-lhe muito a essa pessoa… Infelizmente essa pessoa não me quer falar comigo mais… Nem me ver… Nem… Eu queria poder sempre… Periodicamente… Poder ir até com ela… E dizer… Obrigada por tudo… Percebes? E… Ela não me permite… Porque ela… Ela acabou por me incentivar e dar apoio… E depois tentou… Percebeu que… O meu caminho estava… Ela achou que… Eventualmente… É pá… Era um fediver… Era uma… Apesar de saber o meu passado… Achou… Mas depois quando percebeu que era a sério… Ficou muito… E… Pronto… E depois até fui… Recorri a uma psicóloga da casa aqui… Que é uma casa que dá apoio a… A casais homossexuais… E… E… Questões de… Trans… Etc… Fazem terapia de casais… E não sei o quê… Ah… Eu fui… E… Foi de gente só para validar uma coisa que eu já sabia… Aliás… Para depois chegar a casa e dizer a ela… Olha… É… É mesmo isto… Tenho uma aprovação superior… E eu comecei logo… Aliás… Logo a partir desse… Que é uma coisa que eu já tinha… Já tinha tomado hormonas antes… Mesmo quando vivia com a minha ex-mulher… Mas não havia informação nenhuma… Depois até interrompi… Eu estive lá… Até eu comecei a fazer isso… Eu comecei a fazer isso quando estava casada… Mas não era… Eu não estava a tomar as certas… E era perigoso o que eu estava a fazer… Porque não estava a tomar as certas… Não havia informação suficiente… Mas depois desisti e tive medo… E… E… E depois ali… Fui para o computador e fiz… Estudei muito… E depois isto tem a ver… Estavas a falar da… Identificação das pessoas… E depois é engraçado… Que eu andava à procura… De uma pessoa trans… Com quem eu me identificasse… E era complicado… Eu não encontrava ninguém… Nem da minha geração… Pronto… Mas assim mais tarde apareceu a Caitlyn Jenner… Que é da minha… É mais velha que eu… Pronto… Mas… Eu entro sempre pelo caso dela… Porque o caminhote também foi… Muito tardio… Porque também… Tinha… Também era célebre por uma outra… Desporto… Não quer dizer que eu seja célebre… Mas pronto… Tinha assim uma projeção… Uma pessoa… Também tinha filhos… E portanto… Mas tu tiveste muita projeção quando foi o teu caminhote… Que era algo que gostava também de falar… Sim… Caminhote… E mesmo… Teve um sucesso na vida… Pronto… Eu estou a falar de um anúncio… Pronto… Que é o que as pessoas interessam essa porcaria… Pronto… Mas o que eu estou a dizer é que… Havia uma série… E a idade não sei o que… Mas depois… Ela como pessoa… E até a maneira como encara a transness… Não é a mesma do que eu… Eu acabei por me identificar com uma rapariga de 19 anos… Americana do Ohio… Que era com o que eu falava… Porque eu vi… Coisas em Portugal… Geralmente… O que se vê de pessoas trans… A maioria… São pessoas… A queixar-se… A dizer mal… Que não se tem trabalho… Ou que não conseguem isto ou aquilo… Apoios… Apoios… Estão muito tristes… E porque… Não sei… Isso para mim… Era tóxico… Completamente tóxico… Estava… Ah… Tinha renascido… E aquilo puxava-te para baixo… Não… Eu queria pessoas… E isso… Os americanos tinham muitas… Muita… 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 Coisa dessa… E pronto… E isso seguiu o meu caminho… Depois… Agora… Eu não sei qual é o que é que queres mais de perguntas… Mas queres, por exemplo, a minha evolução… Tu aceitaste… Finalmente percebeste quem eras… Mas havia o processo de contar a tua família… Pronto… Isto foi… Pronto… Isto foi… Em 2018… Durante 2018… Não sei quando… E depois… Eu… Em… Primavera de 2019… Contei as minhas filhas… Pronto… E depois… No outono de 2019… Contei a minha mãe… Entretanto… Comecei a fazer… Pronto… Para além de estar a tomar… A fazer o tratamento hormonal… Comecei com outras coisas… Tipo… Secundárias… Tipo… Tipo… Depilação… Depilação do corpo… Luminação dos… 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 E pronto… E… Foi isso… Depois de 2019… Foi isso… Depois de 2020… Logo… 2020… A partir de Abril… Não sei… Já vesti-me em casa… E comecei à rua… Com as minhas filhas… Às compras… E… Foi muito rápido… Pronto… Depois eu tentei… O ponto de vista de apoio… Do Serviço Nacional de Saúde… Mas acabei por desistir… Porque aquilo é um processo… Muito… Muito longo… É longo… E é mal feito aquilo… Porque aquilo… É… Não… 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 Não sei… Uma consulta de Psiquiatria… Depois de Psicologia… Depois… Até dentro… No Julio Matos… Que tem uma conotação… Porque me parece que nós somos… Saladas… Ou qualquer coisa… E depois nem conseguem dizer… Então… Mas quantas consultas… De quê… Que eu vou ter… Até… Fazer não sei o quê… Porque eu queria ter uma consulta de Endocrinologia… Para… Porque eu estava já a tomar hormonas… E queria subir os níveis… Ai não… Mas… A consulta de Endocrinologia… Quando for aprovado… Ou não sei o quê… Quase com você um processo burocrático… Sim… Mais do que um processo… Que é suposto ser agilizado… É perfeita a transição… E ainda tem que ser aprovada… Para fazer a transição… Para ver se eu consigo… Começar… E não sei o quê… É coisa à espera de uma… Uma entidade superior… Que valide a tua vontade… E depois… E depois aquilo… Eu ouvi falar em queixas… Por exemplo, em Coimbra… Onde eram feitas cirurgias… E coisas… Com muitas queixas de pessoas… Que ficaram com a genitalia aberrante… Com mutilações… Com insensibilidade… E não sei o quê… Eu não vou meter na mão nestas pessoas… E depois ainda por cima… No limite… A autorização a fazer esse tipo de intervenções… O teu processo tem de ser aprovado pela ordem dos médicos… Mas quem é… Mas quem é que são… Um grupo de… Homens cis… Vão decidir sobre a minha vida… O que é que é isto? Estás a perceber? Não… Não… Pronto… Eu compreendo… Pronto… Uma pessoa… Que haja esses organismos de aconselhamento… Pronto… Pessoas que têm… Estão com dúvidas… No início da sua vida… No início da adolescência… Porque às vezes… Pode ser uma fase… É raríssimo… Mas há pessoas que… Agora vou comparar uma coisa que não é comparável… Vamos imaginar uma pessoa que é gótica… Uma pessoa que é ima… Ou uma pessoa que gosta de vestir… Pronto… Aqui pode haver ali uma… Mas será que eu sou… Trans… Porque gosto de vestir estas coisas… Ou pinta o cabelo de cor-de-rosa… Epa… Pronto… Eventualmente pode haver ali uma coisa que dá orienta… E não sei o quê… Mas… Pronto… E as próprias pessoas trans… Que se sentem marginalizadas pela família… Ou pela sociedade… Aqui pode abanar ali um bocadinho o sistema… E pronto… E ter apoio psicológico pode ser importante… Mas no meu caso… Eu não senti… Não senti… Não senti necessidade nenhuma disso… Porque eu… 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 Encontrei-me… Não… Não me sinto nada perdida… Eu… Eu neste momento… Honestamente… Eu sinto-me feliz… Como nunca me senti… Tenho pena… Não ter… Mais tempo… Porque… Já tenho uma certa idade… E… Infelizmente… Eu senti-se às minhas filhas que iam viver até aos 200… Mas… Não sei se vai acontecer… E… Não posso estar sempre a pensar nisso… Eu sei… Mas é inevitável… O que é que dirias às pessoas que em 2022 pensam que a transsexualidade que é uma doença? Uma doença… Eu… Porque… Infelizmente… Muitas pessoas… Pois… É uma sexualidade… A transsexualidade… O que é que tu dirias a essas pessoas? Eu acho que… Eu acho que… Essencialmente… É… É… Como por exemplo… As pessoas dizerem… Que… Que… São contra o casamento gay… Ou contra o aborto… Ou contra a eutanásia… Epá… Deixem a vida… As pessoas resolverem a sua vida… Não… 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 Eu nem percebo como é que… Eu… No outro dia… Aqui há uns meses… Na campanha eleitoral… O… Estávamos a falar há bocado do… Do dirigente do CDS… Ele vai falar do… Do… Eu nem admito como é que um homem insiste falar do aborto… Ele sabe lá o que é que é andar com uma criança na barriga… O que é que ele pode… O que é que ele pode… Ele sequer tem moral para… Ele não tem nada a falar sobre isso… Sim… E ele só… É eutanásia… Também não tem… Ele sabe lá o que é que são pessoas que estão em desespero… Ou porque… Em sofrimento profundo… Seja lá o que for o desespero… Sim… Que é relativo… Não quer dizer que seja velha… Pode ser uma pessoa nova… Claro… É o que for… É a sua vida… Ou se a pessoa não é dona da própria vida… Vai ser dona do quê… Do que é isto… Verdade… E portanto… Em relação à transexualidade… As pessoas que encaram… Respeitem… Vocês são o que quiserem… Querem ser… Querem ser… No fundo uma pessoa trans é uma pessoa… Que nasce… Uma pessoa que não se identifica com o… Com o género que foi atribuído à nascença… Portanto… É uma pessoa que nasce… Digamos assim… Vamos dizer… Do género masculino… Porque tem… Nasceu com uma gelinitalia… Que é uma pilinha… Uns tomatinhos… Pronto… E… E… Por esse facto… A sociedade diz que essa pessoa é homem… Por que é que não há de ser mulher? Quer dizer… Ah… Porque a mulher nasce com uma vagina… Ok… Ah… Pronto… Porque sim… Se a pessoa no seu íntimo se sentir de um género feminino… Se a pessoa se sentir porque diz que é uma vagina… Pá… Está bem… Podemos inventar agaras para tudo… Quer dizer… E os homens trans… Que são mulheres… São mulheres… Não… Nascem de género… Digamos… Femenino… Quando nasceram… Porque têm uma vagina… Mas depois… Não se identificam… Não se identificam… E pronto… É pá… É muito complicado ainda… Não opinem sobre a vida dos outros… Não vos prejudica… No mínimo… A pessoa deve deixar a pessoa viver a vida… A sua vida como quer… E portanto… Viver e deixar viver… Sim… Isso de doença… Pronto… Também… Já se disse que… A homossexualidade era uma doença… Não é? E não foi há muitos anos… Que se retirou da lista… E não foi há muitos anos… E da transexualidade… Só foi eliminada depois… Mas como eu te digo… As pessoas não são… Observadas e acompanhadas no juleiro de Matos… Eu quando estava na fila de espera… Na sala de espera… Vinha pessoas ao meu lado… Quer dizer… Ou seja… Aumenta o estigma… Sim… São pessoas que têm doenças… Demências… E não sei o quê… Sim senhor… Eu não tenho nada contra essas pessoas… Que me é evidente respeito… Só que… Porem-me lado a lado… Somos ambos seres humanos… Sim senhora… Mas… Do ponto de vista médico… Eles têm uma patologia… Sim… Que os transsexuais não têm… Sim… É uma patologia… Claro… Eventualmente… Poderíamos até ter patologias… Mas produzidas pela incompreensão da sociedade… Certo… Podemos desenvolver patologias… Problemas psicológicos… Claro… E ansiedades… E depressões… Porque… Tal e qual como eu… Que tive um percurso… E sentia-me… Em ataques de pânico… Não sei o quê… Porque exatamente… A sociedade me pressionou de uma maneira… E então… É bem… Não sei se uma vez ia ficar… Malquinha… Mas… Mas podia caminhar para isso… Sei lá… Não sei… Porque a sociedade impõe os padrões… E não nos aceita como… Como em realidade somos… Maria João… Para terminar… Quando vês… Esta mulher… Sim… Aqui nesta fotografia… O que é que vês… O que é que sentes… Ficou tudo bem para ti… Os teus sonhos realizaram-se… Eu sei que o maior já se realizou… Sim… Que é finalmente seres tu própria… Sim… Que mensagem é que darias… Para esta pessoa… Que desejos… Para o futuro… É viver e ser feliz… E… Ser feliz… E… É isso… Não… Não tenho assim nada… Além disso… E que já é bastante… Ser feliz… Ser feliz… Seres tu própria… Sim… Finalmente… Exatamente… E… Se calhar não ficou tudo excelente… Mas ficou tudo bem… Ah… Ficou tudo excelente… Ficou excelente… Excelente… Melhor ainda… Perfeito… Melhor é impossível… Ok… Ficou tudo bem sim… Se eu perceber a ligação… Ah… Ficou tudo bem… Ah… Melhor é impossível… Ok… Agora… Só ter essa… Essa questão económica… Que nos permite ter uma vida desafogada… E que nos permite fazer… Agora finalmente… Ainda por cima… Que eu… Que eu… Que eu me sinto… Sinto… Eu… Finalmente… Em pleno… E… E… Eu… Passei a minha vida em clausura… Fechada… Não sei o quê… Agora queria… Pai… Ainda por cima… Que boa tarde… Exato… No timing… Agora acho que… É verdade… Com as coisas fechadas… Com as restrições… Tem uma série de coisas… Que andaram assim… Tinha um acidente de moto ano passado… Ainda estou com este joelho… Um bocadinho… Não consigo dançar… Nem subir escadas… A correr… Nem correr… E… Quer recuperar isso… Quer poder dançar… E fazer a minha vida… E usufruir… Normalmente… Claro… E… É isso que eu quero… Luís João… Muito obrigado por teres vindo… Obrigado eu… A nossa série… E muita força… Obrigado… E consigas realizar os seus sonhos… Tá bom… Obrigado… Tchau… Tchau… Transcrição e Legendas Pedro Negri